Todo ser humano tem tarefa de preservar o meio ambiente. Não é uma coisa individual, não é uma coisa que caiu do céu, eu acho que não é uma coisa que caiu do céu. O projeto dialoga não só com os ribeirinhos, mas com a sociedade como um todo. Essa vinda do projeto Cerrado para nós, ela cumpre e pode cumprir futuramente, fazer com que traga o resultado, mas que esse resultado anime as famílias a fazer o processo de defender mesmo, continuar defendendo o recurso natural, continuar defendendo a água e entender que o meio ambiente é parte de nossa vida. Porque tudo com participação dos trabalhadores, das trabalhadoras, para que isso caminhe bem é fundamental. E as famílias têm gostado. O Cerrado é crucial para a dinâmica climática e a dinâmica hidrológica do país. Então, a gente não prestar atenção nisso pode ser muito grave para todas as regiões. Então, a preservação do Cerrado é decisiva para a dinâmica ambiental do país, e eu diria quase que de grande parte do continente sul-americano. Dentro do projeto Cerrado veio essa temática do cercamento de áreas de APP, da beira dos rios, e também a área de cercamento onde tem nascentes. A gente já vê resultados de como o cercamento é importante. E agora, a partir da importância, a gente já tem conseguido, junto ao projeto Cerrado, beneficiar várias outras comunidades. E que isso faça com que a gente cuide do presente, mas olhando também para as gerações futuras. Esse projeto vem para fortalecer ainda mais a preservação do meio ambiente. Defender a natureza, defender a água, defender a terra, é para nós e para essa população ribeirinha aqui da região, das comunidades tradicionais, é o principal objetivo, que é defender a vida. Legenda por Sônia Ruberti